É, gente, sabe aquela sensação de que o negócio não vai dar certo quando você atinge um objetivo que esperava, né? Como eu vim pra primeira divisão do Campeonato Brasileiro e aí numa mudança de clube o treinador não me levou e eu tive que recomeçar. Como eu tinha em mente que eu tinha que batalhar e seguir sem olhar pra trás, eu fui pra Santa Catarina disputar a segunda divisão do Campeonato Estadual de lá. Mas tem uma máxima que é muito importante no futebol. Esteja disputando o que você estiver disputando, tente ganhar. Tente ganhar, tem sempre alguém te vendo e vendo o seu trabalho. E foi isso que a gente fez lá. Nós subimos o Tiradentes de Tijucas pra primeira divisão do Campeonato Estadual. E as coisas não melhoraram muito não. Eu saí pra outro clube pequeno também, que vocês vão saber aí na sequência. Mas a grande lição que me ficou lá foi exatamente essa. Independente de onde você esteja, independente das condições, faça o seu melhor. Sempre. E eu consegui desenvolver um belo de um trabalho lá, num clube pequeno, sem projeções. A gente conseguiu fazer o barulho que precisava fazer e conseguindo assim o acesso pra primeira divisão. Então, a dica é exatamente essa. Independente das condições, independente do que é imposto, do que você tem, faça o seu melhor. Use a sua melhor versão. Se dedique sem olhar o local, o trabalho. Se dedique o máximo que você puder. Tá bom? Um abraço. Mais uma dica pra vocês aí no meu nono...